Opiniões Fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da Tiver, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Esta semana fomos surpreendidos com uma publicação no jornal A Nação de uma suposta lista dos principais dividores do novo banco. Uma lista composta quer por pessoas singulares, indivíduos, cidadãos, quer por empresas. Ora, a publicação desta lista é sem dúvida uma grande machadada naquilo que é um dos princípios fundamentais de qualquer país democrático, qualquer país de direito, onde o direito à privacidade, sobretudo a privacidade, aquilo que se chama de sigilo bancário, é uma das marcas de confiança na relação entre os cidadãos e as instituições financeiras. Portanto, foi algo anormal, fora de comum e que põe claramente em causa confiança na relação entre os cidadãos e os bancos. Também, claramente, é algo que belisca as entidades que tutelam ou regulam este setor, neste caso o Banco Central e o Ministério das Finanças. O jornal A Nação, que publicou esta lista, diz que a fonte, ou seja, a origem da informação é o Ministério das Finanças. O Sr. Ministro, a representação do Ministério, diz que não. O Banco Central também condena e não aceita ter sido a fonte desta informação. Portanto, estamos no meio de algo que carece de uma explicação. Para além das questões relativamente ao Novo Banco, que nós já vimos, sobre a pertenência da sua criação ou não, e também o timing da sua extinção, todas essas questões já foram suficientemente debatidas, portanto, este segundo acontecimento, ou seja, a apresentação pública, a divulgação dos nomes dos principais dovidores, será preciso que se apurem os responsáveis. É importante que isto aconteça, é importante que sejam responsabilizados para podermos continuar a confiar nas instituições. O Banco Central, o Ministério das Finanças, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, será importante que este momento, por exemplo, nos ajude a concluir que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é uma mera figura decorativa, que a sua função realmente faz sentido, quer dizer, é um momento-chave também na criação de uma relação de credibilidade entre as instituições, nesse caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados e os cidadãos. Mas não deixa de ser um desafio para todo o sistema. Espero eu que os próximos dias tragam mais informações, porque isso pode acontecer a qualquer cidadão e com certeza que ninguém aprova esta forma de atuação. Aqui parece-me que a liberdade de informação, quer dizer, a pertenência de se tornar público a essas informações, choca claramente com o direito das pessoas à privacidade, ao bom nome. maiormente, segundo se diz, a lista nem sequer é uma lista de devedores propriamente dito, mas sim de pessoas que contraíram empréstimos, pessoas e instituições neste banco. Portanto, há que rever essa situação e é uma chamada de atenção em favor da qualidade da nossa democracia. O segundo assunto que nós trazemos aqui hoje tem a ver com o dossiê Xandas Caleiras. Ora, nesta semana, os moradores de Xandas Caleiras voltaram a reivindicar uma maior atenção do governo para com a situação que a população desta comunidade vive. Aqui não vamos discutir os detalhes, é subejamente conhecido que tudo o que tem sido permitido em termos de realojamento, em termos de novas condições de regresso às Xandas Caleiras, em termos de investimento em atividades produtivas, em recuperação das habitações, quer dizer, há um conjunto de aspectos que não vale a pena discutir aqui. Eu queria apenas reforçar um aspecto que é o seguinte, o exemplo Xandas Caleiras, como muitos outros exemplos, nos faz concluir que os governos atuais em Cabo Verde devem, qualquer governante, qualquer governo, deve ter em conta o seguinte, hoje em dia, muito diferente do que era a democracia no seu início, na década de 90, mas hoje em dia temos uma sociedade civil mais atenta e mais atuante. O que quer dizer o seguinte, o governo, no exercício das suas ações, não deve ter em conta apenas aquilo que são as oposições tradicionais, ou seja, os partidos políticos, os atores tradicionais, os partidos políticos da oposição, os sindicatos, esses segmentos são importantes e hão de continuar a ser importantes, mas hoje em dia, cada vez mais, a avaliação, o barómetro da satisfação da população perante uma governação, ela é muito visível a partir das reações da sociedade civil. Ou seja, ações como dos cidadãos de Xandas Caleiras devem ser tido muito em conta e os governos devem atuar no sentido da resolução destas questões. Portanto, aqui reforço o apelo ao governo no sentido do diálogo com esta comunidade, no sentido de resolver os problemas em relação aos quais assumiu resolver e em tempo útil terá que o fazer. A última questão que trago aqui hoje, tem a ver com o acontecimento que houve durante esta semana, que foi um encontro, uma reunião de profissionais da área do serviço social, da área de assistência social, melhor dizendo. Portanto, estes profissionais se reuniram e debateram um conjunto de questões e se articularam no sentido de se organizarem numa associação em defesa desta importante classe profissional. É um acontecimento que eu considero marcante. É muito importante que determinadas profissões muito úteis ao desenvolvimento de uma sociedade não fiquem no anonimato. É muito importante que os profissionais de determinadas áreas, como as ciências sociais de uma forma geral, a psicologia, a assistência social, há áreas que são muito importantes para o desenvolvimento saudável de uma sociedade, mas que não fazem parte do leque de profissões tradicionais. Nós sabemos que as profissões mais tradicionais, como a advogacia, a medicina, as engenharias, já estão bem organizadas enquanto classe, enquanto ordens profissionais. Por isso, para que uma sociedade cresça de uma forma mais equilibrada, é preciso que as outras profissões também estejam devidamente articuladas. Ultimamente, tenho acompanhado a Associação dos Nutricionistas de Cabo Verde, estão se articulando e estão a ter uma dinâmica muito boa, o que é muito importante também. Foi criado recentemente a Ordem dos Veterinários de Cabo Verde, algo também que nós devemos saudar. Esse movimento de grupos profissionais, de áreas de saber, é importante que seja consolidado. Exorto os profissionais das outras áreas a se articularem também, porque só assim nós podemos ter um governo, as câmaras municipais, com políticas públicas de absorção das várias especialidades, de forma que o cidadão também se beneficie deste serviço. Portanto, é importante este movimento, este dinamismo dos profissionais da área do serviço social, e é de louvar e espero que continuem e que atuem e que saibam se organizar no sentido de fazer influência sobre os poderes públicos. Vejam o seguinte, pronto, nós não podemos apostar única, exclusivamente nas formações como vertente empreendedora, nas formações para negócios, ou para empresa, ou para gestão, ou para o marketing, que são áreas importantes, sim, mas precisamos também de profissionais que seguramente estarão ligados aos serviços públicos, mas que exercem funções fundamentais para que a sociedade se equilibre. Portanto, é de se louvar e espero que assim se continue. Para terminar, como sempre, aproveitamos para desejar uma boa semana a todos os telespectadores deste programa, a todos os telespectadores da Tiver, esta televisão que é uma marca em termos de serviço público aqui em Cabo Verde. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. As opiniões fortes.